O avanço da vacinação contra a Covid-19, ainda que de forma desigual no mundo, trouxe esperanças e uma luz no fim do túnel. Principalmente nos países mais desenvolvidos, os quais têm mais acesso a doses de imunizantes. Mas à medida que novas variantes do SARS-CoV-2 surgem, governos e especialistas em saúde pública continuam a considerar as melhores estratégias para conter a sua disseminação. Uma dessas mutações é a chamada Delta, mais transmissível e também conhecida como linhagem B.1.617.2. Ela foi identificada inicialmente na Índia, no final de 2020, e rapidamente se tornou predominante no país. Hoje, já é considerada majoritária em ao menos outros quatro locais, Reino Unido, Israel, México e Bélgica. Nos Estados Unidos, já há estimativas de que ela seja responsável pela maioria dos casos. No começo de julho, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou em sua atualização epidemiológica semanal que essa cepa já foi identificada em ao menos 96 países, e que em breve ela se tornará dominante no mundo. No Brasil, ela foi identificada pela primeira vez há cerca de um mês, e já provocou duas mortes. São ao menos 15 casos confirmados de infecção pela Delta, distribuídos em seis estados. Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, onde dois pacientes não têm histórico de viagem ao exterior e não tiveram contato com viajantes recentes. E isso poderia nos indicar que já há transmissão comunitária no país. Essa emergência tem causado preocupações no mundo inteiro, levantando até mesmo um debate sobre a necessidade de uma terceira dose de vacinas. É justamente sobre o impacto da variante Delta na vacinação no cenário pandêmico do Brasil que nós falamos no Dijato ao Ponto desta sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Eu sou o Eric Halpe, bem-vindos. A chefe do Programa de Imunizações da OMS, Maria Van Kerkhove, afirmou que as vacinas disponíveis até o momento são eficazes em reduzir casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta. Ela apontou, no entanto, que as duas doses são importantes para garantir proteção completa, mas não impedem que ela seja transmitida. É justamente aí, num momento em que vários países tentam retomar a vida pré-pandemia, que mora o perigo. Nesta sexta-feira, a Pfizer e sua parceira BioNTech anunciaram que planejam pedir aos reguladores nos Estados Unidos e na Europa que autorizem uma dose de reforço de sua vacina, com base na evidência de maior risco de infecção seis meses após a inoculação e a disseminação da variante Delta, altamente contagiosa. Uma análise da Public Health England, em um pré-print que ainda não foi revisado por Paris, mostrou que o imunizante das empresas foi 88% eficaz contra doenças sintomáticas e 96% eficaz contra hospitalização pela variante Delta nos estudos. O diretor científico da Pfizer, Michael Dolsten, disse que os primeiros dados dos próprios estudos da empresa mostram que uma terceira dose de reforço gera níveis de anticorpos que são de 5 a 10 vezes maiores que após a segunda dose, sugerindo que uma terceira oferecerá proteção promissora. Ele também citou a queda recentemente relatada na eficácia da vacina em Israel, que, segundo ele, se deu principalmente pelas infecções em pessoas que foram vacinadas em janeiro e em fevereiro. Mesmo com mais de 60% da população inoculada, Israel readotou restrições por conta da disseminação da variante Delta. A preocupação aumentou após registros de mais de 100 novas infecções por dia, sendo zero o número no começo do mês. A maioria dos novos casos são jovens e crianças em idade escolar que ainda não foram vacinadas. Ainda que esse número de infecções tenha aumentado, o país segue com a pandemia sob controle, e as vacinas utilizadas conseguem proteger a população contra casos mais graves da doença. Além disso, as mortes se mantêm próximas a zero desde o início de junho. O mundo agora se mantém com o galo de Zan Delta, que se mantém em países diferentes no mundo. A Food and Drug Administration e os Centros para Controle e Prevenção de Doenças disseram, no entanto, que os americanos que foram totalmente vacinados não precisam de uma dose de reforço neste momento. Já a Agência Europeia de Medicamentos defendeu que é muito cedo para determinar-se mais do que duas doses, como é feito atualmente, é preciso, dizendo que está confiante de que o regime estabelecido é suficiente. Uma pesquisa publicada no dia 8 de julho, na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo, aponta que a variante Delta é parcialmente resistente a alguns tipos de anticorpos, mas que duas doses da vacina da Pfizer ou da AstraZeneca são capazes de neutralizá-la. As conclusões são de cientistas do Instituto Pasteur e do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Para chegar nessa conclusão, os pesquisadores testaram o soro sanguíneo de 59 pessoas que haviam sido imunizadas contra a Covid-19. Dessas, 16 receberam a vacina da Pfizer e 43 a da AstraZeneca. Eles mediram então os resultados dos anticorpos gerados pelas vacinas contra as variantes Delta, Alpha e Beta. Além de uma variante de referência que era mais semelhante à seca original. Os pesquisadores concluíram que uma única dose dessas vacinas era pouco ou nada eficaz contra as variantes Delta e Beta. Apenas cerca de 10% das pessoas era capaz de neutralizar a Delta após uma única dose de qualquer uma das vacinas. Mais precisamente, 13% na Pfizer e 6% na AstraZeneca. No entanto, após a segunda dose de qualquer uma delas, houve uma resposta neutralizante 95% dos indivíduos, embora os anticorpos tenham sido de 3 a 5 vezes menos potentes contra a variante Delta. Mas afinal, como fica o Brasil com os relatos recentes da Delta, em onde apenas cerca de 13% da população foi vacinada com duas doses? Para falar sobre esse tema, a minha colega Brenda Fernandes recebe o virologista e professor da FEVAL e Fernando Spilk, que também coordena a rede coronavíaca do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Olá, Fernando. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Muito obrigada pela disponibilidade da conversa. Olá. Obrigado pela oportunidade de falar com você e de conversar com os ouvintes do podcast. Fernando, para começarmos, eu queria que tu explicasse o que torna a variante Delta mais transmissível que as outras e o que, de fato, nós já sabemos sobre ela em relação a sintomas e até mesmo a própria transmissibilidade. Bom, sobre a questão de características importantes que essa variante tem, que podem ter a ver com transmissibilidade, a gente citaria basicamente uma mutação que é bem importante na proteína Spike, que é a mutação L452R, que está associada tanto à fuga de anticorpos, né, aquela situação que já acontece com outras variantes, de que sim, a gente consegue fazer uma resposta em um de quando está vacinado e tudo isso, mas algum vírus pode escapar, né, mesmo durante a infecção, ele pode continuar replicando, se multiplicando, aumentando essa transmissibilidade. Ela também tem uma mutação, que é uma mutação que nós chamamos de P681R, que também é num sítio, num pedacinho da proteína que está envolvido com a possibilidade de facilitar a multiplicação do vírus, então ela se multiplicaria mais nos indivíduos e também seria mais pretada. E, basicamente, são essas as características que preocupam em relação à possibilidade de multiplicação e transmissão. E, efetivamente, isso se reflete na prática. Olhando os cenários, como o próprio cenário da Inglaterra, do Reino Unido, se determinou que ela pode ser até 60% mais transmissível do que a variante alfa, a variante britânica. E, por último, em relação à questão dos sinais clínicos, ela também tem outra característica, que pode ser um perigo e que aumenta a capacidade dela de se transmitir. Foi reportado por muitos relatos que, logo no início, ela, por vezes, provoca um quadro muito parecido com o quadro de um resfriado. O que eu quero dizer? Isso refere a perda de olfato, perda da capacidade do paladar, do bordo de cabeça, que, normalmente, é um dos primeiros sinais das outras viagens de SARS-CoV-2, do que diz que causa a COVID-19, a variante delta, ela estava causando sinais de coriza, correndo do nasal, um certo desconforto no trato respiratório superior, bem parecido com o resfriado mesmo. Por que a gente acha que isso pode ser um perigo para a transmissão? Muitas pessoas vão imaginar que isso não é COVID-19, vão achar que é resfriado, vão manter essas atividades laborais e outras atividades em contato com outras pessoas, e isso poderia e pode, como já foi demonstrado, também aumentar a transmissão. E como é que está sendo o comportamento dessa variante nos países em que se tornou predominante? E até mesmo como o governo está, e as entidades de saúde estão lidando com essa transmissibilidade, com esses sintomas que são sintomas mais peculiares também de outras doenças? Veja, em muitos países onde ela chegou, particularmente na Europa, que já vinham sendo afetados pela variante alfa, a variante britânica, ela está provocando agora uma onda de grandes proporções. Mas nós precisamos ter em mente o seguinte, nesses países você estava vivendo em algum momento, logo no tempo passado, nos últimos meses, um período de restrição, de isolamento social, justamente pela introdução da variante britânica. Essa condição, do ponto de vista epidemiológico, é bem diferente do que nós vivemos no Brasil. Aqui nós tivemos um surto de proporções gigantescas relacionadas à variante Gama, a variante de Manaus, praticamente não aumentamos, pelo contrário, o distanciamento social caiu muito. Então nós temos uma população que ainda, mesmo felizmente com casos, números de casos em quebra, ainda convive com o vírus com a variante Gama em grande quantidade. Então nós temos que ver se a variante Delta chegando aqui, e por enquanto isso não acontecer, mas não que não possa acontecer, vai realmente ter capacidade de frente a essa população que está tão infectada recentemente de desenvolver, se multiplicar e causar um novo surto. É isso que nós estamos mapeando. E as autoridades, eu posso dizer a você, as autoridades municipais, as autoridades estaduais estão, felizmente, muito atentas para essa situação, buscando parcerias para que a gente faça a caracterização desses vírus, faça um rastreamento das variantes que estão circulando. O que nós precisaríamos seria mais coordenação do ponto de vista federal. Pois é, essa era uma questão que eu também queria trazer para o debate sobre o impacto que a chegada da variante pode ter aqui no Brasil, no nosso cenário epidemiológico. Já que, como tu mesmo lembrou, a gente tem uma situação, um cenário bem diferente de outros países, como, por exemplo, a Índia. A gente tem uma ideia da proporção que seria isso aqui no Brasil? Olha, nós temos dois cenários possíveis. Um, que é o que tem acontecido normalmente com as variantes que são importadas. Desde o exemplo da variante cana, da variante de Manaus, o que nós estamos vendo ocorrer? Nós estamos vendo que ela predomina. E mesmo quando nós tivemos a chegada da variante britânica, a variante alfa, ou mesmo da variante meta, que é a variante sul-africana, a variante de altíssima transmissibilidade, elas não conseguiram sobrepujar o protagonismo da nossa variante, da variante de gama. Esta é uma nova variante que chega. Esse é um dos caminhos possíveis, que ela não vai conseguir realmente sobrepujar o domínio que a variante de gama, a variante brasileira já tem. Mas existem outras possibilidades, infelizmente. Antes da gente ter a variante de gama, a gente tinha uma nova variante, a variante B, a chamada variante P2, que dominava o cenário. Ela foi rapidamente substituída pela nossa variante de Manaus, a variante de gama. Isso também pode acontecer. Não está fora do radar a possibilidade de que em algum momento, devido a um conjunto de eventos fortuitos, por exemplo, um conjunto de aglomerações que permita o número de surtos iniciais que a variante Delta, a variante indiana, consiga sobrepujar a nossa variante P1. Fernando, estudos sugerem que as vacinas contra a Covid autorizadas continuam a oferecer proteção, mesmo contra as cepas emergentes do coronavírus. Mas ela continua transmissível também. Isso não poderia levar a surtos hiperlocais em países sem vacinação em massa? Exatamente, esse é o perigo e por isso que é tão necessário hoje que se intensifique a vacinação. Nós sabemos que as vacinas continuam dando uma boa proteção clínica. A gente já sente isso, né? O número de óbitos em clínio, um número menor de internações, até só de uma circulação alta do vírus. E isso, com certeza, nós podemos associar as vacinas que estão funcionando, de fato, nesse sentido, que é a variante. Mas o que pode ser o perigo guardado aí? Se nós não vacinarmos uma taxa muito expressiva e rápida da população, essas vacinas não têm conseguido dar, por outro lado, uma proteção virológica, o que eu quero dizer. Pessoas vacinadas continuam podendo transmitir, principalmente no contexto das variantes. Para que a gente consiga realmente refrear esse processo, mesmo com as vacinas atuais, a gente precisaria, na verdade, evoluir muito rápido para patamares de vacinação, taxas de vacinação, acima dos 70%. Aí mesmo esse perigo estaria mais afastado. A vacina da Pfizer e da AstraZeneca tem resultados positivos contra a Delta após as duas doses. Os americanos mantiveram o intervalo original entre as doses da Pfizer de três semanas. Mas no Brasil, esse intervalo foi aumentado para três meses, como a da AstraZeneca. Com essa variante, o Brasil deveria reduzir o intervalo das doses? Olha a opinião quase que generalizada entre nós, virologistas. Muitas pessoas que lidam com esse tema da vacinologia aplicada ao tema da prevenção para a COVID-19. Hoje já não tem mais dúvida disso, de que nós deveríamos passar o mais breve possível para a aplicação da cirurgia da dose. Claro, respeitando os limites mínimos dados como ótimos pelos testes, quando essas vacinas estavam sendo testadas para serem utilizadas e efetivamente antecipar a segunda dose se coloca como importante ter a segunda dose disponível e que as pessoas venham a aderir a isso o mais fortemente possível. Por quê? Porque, de fato, com a segunda dose a eficácia continua boa, mas para a primeira dose a eficácia das vacinas perante essas variantes caiu muito. Então a gente precisaria realizar e ajudar todos os esforços possíveis para ter a segunda dose aplicada amplamente o mais breve possível e, em alguns casos, como é o caso da vacina da Pfizer, não há porquê não antecipar esse processo. A Pfizer, inclusive, ela fala sobre uma eventual aplicação de uma terceira dose, né? Eu queria saber o que a ciência indica atualmente em relação a essa possibilidade. não há dúvida que, em algum momento, e nós já podemos pensar isso seguramente para o ano que vem, nós vamos precisar de um reforço vacinal. Por enquanto, a nossa preocupação de partir, no caso brasileiro, para a recomendação de uma terceira dose é que nós ainda estamos, mesmo com uma aceleração um pouco tímida, mas que ocorreu nas últimas semanas, nós ainda estamos com uma certa lentidão no processo de vacinação para aquilo que nós precisaríamos. Então, pelo menos, com os dados que temos, pelo menos a maior parte da população estivesse vacinada o mais breve possível com duas doses. E aí, depois, a gente começa realmente a pensar em poder fazer um novo repasse vacinal para garantir uma proteção mais elevada. Certo, Fernando, muito obrigada pela presença no Direto ao Ponto e por todos os esclarecimentos. Obrigado, um abraço aos ouvintes. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Raup, edição de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho